Olá, hoje nós vamos conhecer mais uma história, a história da Nina e a Carta da Terra. Ela é ilustrada pelo Osmar Júnior e escrita pela Adriane Lippert. Vamos lá, vamos conhecer essa história? Nina e a Carta da Terra Nina é uma menina alegre que mora com sua família num lugar lindo chamado Tajovas. No meio da Mata Atlântica. É uma menina esperta e curiosa e adora a natureza. Também gosta de brincar com seus amigos e aprender coisas novas. Em Tajovas tem uma escola muito legal. Lá Nina e seus amigos aprendem muitas coisas sobre a vida. Foi na escola que Nina conheceu a Carta da Terra e ficou impressionada. Achou que aquelas ideias deveriam ser espalhadas para que outras crianças e também adultos pudessem conhecer e partilhar. E foi pensando nisso que Nina e seus amigos resolveram criar uma cartilha contando o que aprenderam sobre a Carta da Terra. A Terra é uma grande casa que abriga diferentes povos. Cada um tem o seu jeito de viver, sua cultura e são responsáveis pela vida de todos os seres vivos do planeta. Mas, infelizmente, a ganância e o egoísmo também estão presentes na vida da Terra. E há pessoas que contaminam a água e a terra e o ar. Que maltratam os animais, as plantas e outras pessoas. Nosso planeta é cheio de vida e garante a sobrevivência para todos. Para todos os seres que necessitam desenvolver com consciência planetária. E perceber que dependemos uns dos outros para sobreviver. Então, em 1992, o mundo já não andava legal. As coisas não estavam muito bem. Na tentativa de fazer que o mundo melhorasse, muitas pessoas se reuniram num grande encontro na cidade do Rio de Janeiro. E esse encontro ficou conhecido no mundo de aumento como Rio 92. Durante esse encontro, vários líderes, vários presidentes de 179 países combinaram algumas regras. A escreveram em um grande documento que foi chamado de Agenda 21. Ali ficaram escritas várias ações, várias, que cada país teria que fazer até chegar no século XXI. A principal ideia, a principal ideia deste documento era fazer com que cada país começasse a fazer ações, tivessem atitudes, agissem de verdade. Para que o mundo melhorasse, diminuindo a poluição, a pobreza, a falta de água tratada, a falta de encanamento, de esgoto, de rede de esgoto. E todos tinham que se preocupar nisso. Também, durante a Rio 92, aconteceu algo muito especial. Algo incrível. Foi montada uma enorme barraca, que parecia uma lona de circo. Ali estavam todos os povos do planeta. Lá estavam índios, curdos, pigmeus, representantes das pessoas que moravam nas favelas, no campo, na cidade. Enfim, gente de todos os lugares. Na grande barraca, na reunião, as pessoas decidiram também iniciar a construção de um documento que seria para todos os povos do mundo. Só que esses mesmos povos iriam participar da construção do documento e também iriam dar a sua opinião. Então, cada continente ficaria responsável por liderar esse trabalho. Durante seis anos, muitas reuniões foram realizadas, muitas reuniões aconteceram. E no ano de 1998, a carta ficou pronta. Ficou pronta. Esta carta chama-se Carta da Terra. Nela está escrita uma linda proposta de viver. Nela está uma maneira diferente de se relacionar com a natureza e com outros seres humanos. A Carta da Terra pede a todos que se esforcem para construir um mundo melhor. Que seja justo, sustentável, que respeite as diferenças, que preserve a natureza e defenda as ideias de paz. Vou te contar melhor esses princípios da Carta da Terra. Conheça o modo de viver de outras pessoas. Embora grande parte da população mundial viva nas cidades, há ainda muitas pessoas que vivem no campo. Essas populações têm uma história cultural que precisa ser respeitada e valorizada por todos. Respeite a vida de todos os seres vivos. Seja feliz e faça tudo o que puder para garantir o bem-estar de todos. Tenha cuidado com a água, a terra, o ar. Defenda a ideia de que todos têm direito aos recursos naturais. Cuide do lugar onde você vive. Separe o lixo e lute pela coleta seletiva da sua comunidade. Um lugar lindo e agradável traz saúde e qualidade de vida para todos. Estude e aprenda sobre a vida na Terra e sobre o lugar onde você vive. Valorize os diferentes saberes e partilhe com os outros aquilo que você sabe. Defenda a ideia de que o conhecimento deve ser utilizado para a proteção ambiental e para o bem-estar humano. Procure desejar e ter somente o que realmente precisa. Lute para que todos possam viver em dignidade e para que não haja nenhum tipo de exploração entre as pessoas com o ambiente. Meninos e meninas devem ter os mesmos direitos. Ajude a acabar com a discriminação contra as mulheres. Todas as crianças devem crescer juntas e ter a mesma oportunidade e os mesmos direitos. Mesmo que as pessoas pensem de forma diferente, quando há respeito, elas podem viver em harmonia. Cuide e ame os animais, as plantas e as outras pessoas. Discuta com interesse os assuntos que vão lhe ajudar a conviver melhor com as outras pessoas. Busque alternativas para o lugar onde você vive e estimule as pessoas a participar desta construção. Se a sua comunidade e a sua cidade conseguirem oferecer melhor qualidade de vida aos habitantes, todo o planeta ganhará com isso. Fim? Não! Você pode continuar essa história colocando em prática os princípios da Carta da Terra, porque agora você já conheceu todos eles. Aplausos Aplausos Aplausos